Olá, tudo bem? Hoje a gente traz mais um Econatura e Questiona, dessa vez o nosso convidado é o Gabriel, meu xará, do Abelhando o Mundo afora. Ele vai conversar um pouco com a gente sobre abelhas sem ferrão, um assunto bem interessante que se você não conhece, vale muito a pena você acompanhar esse vídeo. Antes de começar, só deixar um recadinho. Se você ainda não conferiu, dá uma acessada no nosso site. A gente fez um novo site, bem legal, com bastantes novidades, tem o nosso blog, ele está com uma acessibilidade muito melhor e vale a pena você conferir. Então, bora lá! Bem, Gabriel, primeiro eu agradeço a sua participação e para a gente começar, eu quero saber quais as diferenças básicas entre uma abelha com ferrão e uma sem ferrão. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Gabriel, sou o criador do projeto Abelhando o Mundo afora, um projeto onde a gente fala sobre as abelhas nativas sem ferrão. E é justamente sobre isso que eu vim aqui nesse vídeo de hoje conversar um pouco mais junto com vocês. E a primeira coisa, a primeira pergunta que eu queria responder, que é uma coisa que muita gente se pergunta, se tratando de abelhas sem ferrão, quais são as diferenças que vão ajudar a gente a diferenciar uma abelha com ferrão de uma abelha sem ferrão, Gabriel? Bom pessoal, a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é uma abelha com ferrão. Quando a gente pesquisa abelha, quando a gente pensa em abelha, a gente pensa nessa abelha aqui, que é a abelha com ferrão, a abelha europeia ou a apis melífera, como muitas pessoas chamam, né? Só nome científico. A abelha com ferrão, ela tem essa característica principal. Ela vai ter o abdômen listrado, normalmente de amarelo e preto, que é o comum que a gente já está acostumado, e vai ter um corpo meio amarronzado com muitos pelos mais claros pelo corpo. Ela não varia muito com relação às diferentes espécies. Todas elas seguem esse padrão de coloração muito parecido e também de tamanho muito parecido. Agora, a espécie que mais se assemelha com abelha com ferrão dentro do universo das abelhas nativas é essa daqui. A urussu nordestina, uma espécie que ocorre no nordeste do Brasil, uma das abelhas mais produtivas dentre as abelhas sem ferrão no quesito mel. E olha só por que ela se assemelha. Por conta do abdômen listrado assim com a apis melífera. Só que dá pra gente visivelmente diferenciar a abelha sem ferrão da abelha com ferrão pelo próprio formato do abdômen. Olha só esse formato aqui, mais arredondado. Quando a gente vem pra abelha com ferrão, por conta das estruturas inoculadoras do veneno e do ferrão, o abdômen é mais pontiagudo e é também maior. Olha só, a abelha que mais se parece com a abelha com ferrão das nossas sem ferrão, das nossas abelhas nativas, é a urussu nordestina, o que já se diferencia muito entre uma e outra, né? E aqui uma outra espécie de abelha sem ferrão que as pessoas também acreditam ser uma abelha com ferrão, que é a abelha mandaçaia, uma abelha muito comum no sudeste do Brasil, já tem a aparência toda negra e listras vivas amarelas. Muito diferente da abelha com ferrão, que é essa que a gente tá vendo aqui. Além disso, queria mostrar uma outra abelha muito popular no Brasil todo, que é uma abelha sem ferrão. Ocorre em todos os estados do Brasil, muita gente tem ocorrendo perto de casa, nascendo em blocos de muro, né? Crescendo em blocos de muro, que é a abelha jataí. Essa abelha aqui é uma abelha sem ferrão, de tamanho muito menor do que as abelhas grandonas, que são aquelas duas que eu mostrei pra vocês, a mandaçaia nordestina, e completamente diferente da abelha com ferrão. Então a gente tem dentro das abelhas sem ferrão, essas mais magrinhas, que a gente chama de esguias, e as mais gordinhas, entre aspas, que são as robustas, né? E dentre essas duas classificações, ambas elas se diferenciam muito das abelhas com ferrão. Bom, somente com essas informações que eu já passei pra vocês, já é suficiente pra gente conseguir diferenciar as principais espécies de abelhas sem ferrão, que são essas mais magrinhas, umas que ocorrem popularmente em volta da gente, como a jataí, a iraí, as abelhinhas mirins, e aquelas mais robustas, como a mandaçaia, a azurussus, das abelhas com ferrão, que são particularmente e principalmente uma espécie única, que é aquela que tem o abdômen rajado de amarelo e preto, que a gente vê em todos os desenhos, em todos os filmes, em todos os lugares, quando é falado de abelha. Agora, pra gente ter certeza de uma classificação, de uma diferenciação entre uma abelha sem ferrão e uma abelha com ferrão, somente tendo conhecimento sobre as diferentes espécies de abelhas sem ferrão, e realmente conseguindo comparar as duas, né? Tendo informação suficiente pra analisar a morfologia das duas e diferenciar as duas, tá bom? Mas isso já vai ajudar bastante. Uma outra curiosidade que eu tenho é saber se existem abelhas sem ferrão brasileiras e se existem abelhas sem ferrão que estão aí no nosso dia a dia e a gente nem percebe. Existem muitas espécies típicas brasileiras de abelhas nativas sem ferrão. Inclusive, uma coisa interessante é que o Brasil, de todos os países da faixa pantropical do planeta, que é a faixa que pega a linha equatorial e algumas regiões ao entorno dessa linha, o Brasil é o país que mais se destaca em biodiversidade de polinizadores nativos, que são as abelhas nativas sem ferrão. E catalogadas hoje já tem mais de 300 espécies de abelhas nativas sem ferrão e estimam-se que hajam 450 espécies, pelo menos, existentes aqui no Brasil, sendo que a Amazônia brasileira é o maior berço da biodiversidade de polinizadores nativos, as abelhas nativas sem ferrão. E aqui eu separei umas imagens de um livro das principais espécies que a gente pode ver no nosso dia a dia. E a primeira é essa daqui, ó. A abelha já tá aí, tá vendo? O canudinho de entrada da abelha já tá aí, que é aquele canudinho de cerume com todas as abelhinhas amarelinhas em volta. E uma outra espécie que eu separei aqui pra gente ver é essa espécie que constrói um ninho de barro. Olha aqui, ó. Esse ninho de barro aqui, muita gente vê em árvores, muita gente vê, assim, beirais de telhado. É um ninho de barro de uma espécie que constrói ninho em barro chamada de Irapuá, ou abelha pretinha, entre aspas, como populações do interior do Brasil chamam essas abelhas. A gente tem uma diversidade incrível e gigantesca de abelhas ocorrendo perto da gente. A jatai e a Irapuá são só dois exemplos de muitas que podem ocorrer. Como iraí, espécies de mirins, amanduri, amandaçaia, algumas urussus, pra quem mora no nordeste do Brasil. E cada região do Brasil, cada ecossistema, cada bioma vai ter espécies que ocorrem especificamente naquela região. E eu sempre aconselho pra todos os novos criadores de abelhas sem ferrão, os meliponicultores, como a gente chama, que querem iniciar na criação, procurarem por espécies específicas da sua região. Pra quem não sabe onde procurar, eu deixo um conselho aqui, é o nosso canal. Lá a gente já tem vários vídeos onde eu mostro especificamente, com base em pesquisas científicas, que é um embasamento científico que a gente prefere tomar como base pra produzir o nosso conteúdo. Eu mostro nesses vídeos a ocorrência por estado das espécies que tem registradas já nas pesquisas. Assim, as pessoas que estão começando não têm problemas de incluir espécies diferentes das suas regiões de ocorrência, podendo causar prejuízos para as colônias que vão ser incluídas, e também por ecossistema da região, que vai receber uma espécie diferente, o que pode causar um grande desequilíbrio. Pra fechar nosso papo, quais são as ações que a gente pode tomar pra garantir a preservação das abelhas sem ferrão? E uma outra curiosidade, tem como a gente criar abelhas sem ferrão em ambiente urbano? Olha, eu acho que a melhor resposta pra como a gente pode contribuir para a preservação das espécies de abelhas nativas sem ferrão é se tornando um meliponicultor consciente. Que é a tecla que eu sempre bato em cima quando eu tô gravando os vídeos no nosso canal. Se nos tornarmos meliponicultores conscientes, é a chave pra preservação das abelhas nativas sem ferrão. Porque muitas espécies que estão ocorrendo naturalmente em árvores, em ocos naturais, estão tendo seus habitats constantemente denegridos, constantemente reprimidos, por conta de monoculturas, por conta de queimadas, por conta de uso de agrotóxicos. E essas espécies mais sensíveis, que só conseguem se adaptar em meio natural, elas estão ameaçadas de extinção. Quem que mantém essas espécies atualmente? Boa parte das que já estão ameaçadas de extinção no Brasil, são os meliponicultores, os criadores de abelhas nativas, que mantêm seus meliponários colônias racionais em caixas de madeira, imitando o habitat natural. Então, se a gente cria meliponicultores conscientes, que têm o principal intuito na preservação das espécies, na conservação dessas abelhas em meliponários, possibilitando a enxameação delas pra fornecer enxames pra natureza novamente, essas pessoas, que são as responsáveis por manter viva a biodiversidade de polinizadores que a gente tem hoje, se não fossem os meliponicultores conscientes, provavelmente, essas espécies de abelhas sem ferrão, que só sobrevivem, só se adaptam em meio natural, hoje não existiriam mais. Por isso, por isso mesmo, nós do Projeto Avelhando Mundo Afora, temos um trabalho tão grande, conscientizando as pessoas da importância das abelhas pra nossa sobrevivência aqui no planeta, pra nossa sobrevivência aqui no Brasil, já que são os principais polinizadores da nossa mata nativa, gerando os nossos frutos, mantendo a nossa fauna viva, a nossa flora viva. Sem as nossas abelhas sem ferrão, nem a fauna e nem a flora conseguiriam sobreviver. Boa parte das espécies, em torno de 70%, sucumbiriam. Isso espécies vegetais e espécies animais. Então, esse ser tão pequeno é essencial pra manter toda a cadeia do nosso país, a cadeia da biodiversidade do nosso país viva. Sem elas, a gente não conseguiria. E quem consegue manter elas com segurança são meliponicultores conscientes, que são constantemente formados lá dentro do nosso canal, dentro dos nossos programas de formação, porque esse é o nosso intuito, passar informações conscientes, informações de qualidade, embasadas em pesquisas científicas, pra formar meliponicultores conscientes, que são os criadores de abelhas sem ferrão que vão verdadeiramente conservar as espécies, porque esse é o principal intuito de tudo que rege o nosso projeto. Bom, eu acho que então o principal caminho é vocês conhecerem um pouco mais do projeto Abelhando Mundo Afora. Espero por todos vocês lá. Um grande abraço do maior abelhudo de todos e até a próxima. Fui! Bem, pessoal, foi isso. Então, eu agradeço novamente ao Gabriel por ter participado aqui com a gente. E se você não conhece o trabalho do Abelhando Mundo Afora, sugiro que você entre lá no canal deles, tá aqui na descrição desse vídeo. Tem muito conteúdo legal lá, principalmente pra você que tem interesse por abelhas. Então, se você tiver alguma sugestão pra um próximo vídeo, deixa aqui nos comentários também. Um abraço e até mais!